E aí, pessoal? Hoje estamos no episódio 2 de Sonic the Hedgehog, a série em que o Sonic se encontra com um cenário bem diferente. E como será a aventura dele? Bem, é o que vamos descobrir agora. Sonic, ao chegar nessa nova fase, se encontra com vários novos robôs, diríamos, criados pelo Robotnik. Ele vai ter que passar por uma fase bem complicada, onde ele pode perder vários de seus anéis. Por mais que essa fase seja bem complicada para o Sonic, ele acha que pode passar ela de boa, sem ter que se preocupar em ser morto ou derrotado por qualquer armadilha do Robotnik. Aqui, ele usa das técnicas de inteligência, usando um cubo para tirar um tipo de coisa afiada do caminho dele. Assim, quando ele chega embaixo, já encontra várias e várias armadilhas. Armadilhas que podem esmagá-lo e também destruí-lo esmagado. O Sonic, aqui, ele vai usar todas as suas habilidades e passando por todos os obstáculos que o Robotnik fez. E com uma armadilha, com um fiacos apontudos, bem pontudos. Só que é, assim como ele disse, ele acha que vai ser uma fase fácil. Mas o nosso ouriço tem que passar por muita dificuldade. Após ele sair de baixo da terra, obviamente sair do subterrâneo dela, ele vai direto para a superfície para passar a fase. O que ele consegue. Mas o que ele não vai esperar aqui, na próxima fase ou nível, vai ser bem mais difícil. Após chegar na segunda parte da zona mobile, Sonic vai ter que se deparar com coisas bem mais complicadas. Envolvendo vários tipos de habilidades. Como envolvendo passar por cima da lava e também não ser atingido pelo ataque de lava que possui aí nesta fase. Além de ser atingido por faíscas de fogo. Além de ser perseguido por lava. E além de conter armadilhas. Sonic, nessa parte, ele tem que ser bem esperto. Porque as armadilhas que o Robotnik pôs aí são muito, mas muito escondidas. Algumas são até visíveis, mas podem ser perigosas. Sonic, então, acha ainda a fase fácil. E quando disse que... E quando soube que... Alguns disseram que essa fase é quase impossível. Ele discorda. Porque, praticamente... Ele acha ainda a fase muito fácil. Tanto que encontra até uma passagem secreta. Que olha... Essa passagem... Infelizmente... Leva para um lugar onde... Segue a achar algumas coisas. Só que... É aí que ele se engana. Porque, ao ter que lamentar de novo... Porque ele foi muito burro e caiu na lava. O que fez ele no início da fase. Agora, a Sonic vai ter que recomeçar tudo de novo. E agora, com mais atenção. Com mais precisão do que acontecer. Apenas com um anel. Ele quer passar... Ele quer passar essa fase completa. Depois disso, ele... Ele vai, novamente, ser perseguido pela lava. Escapando de todas as armadilhas que o Robotnik... Com... Vai ser um novo desafio para a Sonic. Que perde... Que está perdendo seus anéis toda hora. Será que ele vai conseguir... Escapar dessa... Essa fase... Sem ser morto? É o que vamos descobrir. Depois disso, ele chega na parte... Parou. E agora, vai usar mais inteligência. Ele não quer se arriscar. Então... Ele tem que ser bem esperto. Porque aí... Quando ele chega, finalmente, no seu... Sua parte que ele está achando bem complicada... Aí que ele vai achar as coisas fáceis. Mas as... Mas essa fase é bem mais complicada ainda. Porque a última fase... Vai ser a mais difícil para o nosso... Querido Ouriço Sonic. E é... Ainda tem mais uma parte da caverna... Que ele vai ter que passar. No caso... Ele vai ter que passar por esse... Né? Sua de lava. Mas, felizmente... Ele conseguiu a poção mágica. Que é... Torna Sonic invencível. Sonic está praticamente invencível. Qualquer coisa que ele... Toca... Não faz dano nele. Mas, após perder... Esse efeito... Ele tem que se concentrar agora. E é... Ele passa pela segunda fase. Felizmente... Sonic conseguiu. E agora ele vai ter que passar pela última grande fase. Após chegar na última fase... Sonic se depara com... Mais armadilhas. Mais monstros. E um pouco mais de dificuldade. Agora as faíscas estão... Messo da partida. E ele cai na... E ele cai na lava... Por perder a tensão. Simplesmente... Sonic está... Menos atento aqui. Porque ele sabe que ele pode morrer... Se não... Fizer... Correto... Sonic pode ser morto. Mas ele ainda tem mais três vidas. Só que... Ele não pode gastar todas elas. Então ele tem que ser bem esperto. Alguns monstros como o do Centopeia... Que aparecem na frente dele... Ele não decide destruir. Mas decide escapar deles. O que acho que é um pouco medroso para o Sonic, né? Mas aí... Quando ele chega... Perto da parte mais difícil... Sonic é arremessado para... Para um edifício... Bem perto de um... De uma parte por cima da caverna. Sonic praticamente... Estava acima do cubo... E foi lançado pelo... Pelo pulso da lava. Ele foi lançado aí... Para cima... Por causa que a lava... Foi... Lançou ele... Aí para esse... Para esse... Para essa parte... Acima da caverna. Depois disso... Ele chega perto do final da... Partida. Mas... Sem antes... Morrer. Sonic consegue chegar... Novamente... No mesmo estádio... Onde ele parou. Mas agora... Ele precisa ser... Mais atento. Porque... Como eu disse... Ele pode perder... Seus amados anéis. E sim... Depois de... Mais uma vez... Ele contém apenas... Mais uma vida. Sonic agora... A voltar ao início... Tem outra escolha... Levar tudo... Na maior... Velocidade. Então... Será que Sonic... Vai passar... Essa fase... Tão difícil? Será que ele vai conseguir... Escapar... De todos os perigos... E armadilhas... Essa fase... Descubra... No próximo episódio... Então... Esse foi o vídeo pessoal... Espero que vocês tenham gostado muito... Do episódio 2... Se inscrevam no canal... Compartilhem esse vídeo... Assim você... O próximo episódio... É isso... E... Tchau...